Foi Deus que fez o céu E a serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez até o anonimato Dos afetos escondidos E a saudade dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus que fez o céu O rancho dessas estrelas Fez também os heresteiros Para conversar com elas Fez a lua que brateia Minha estrela E sorrisos E a serpente que expulsou Mais de um milhão do paraíso Foi Deus que fez você Foi Deus que fez o amor Fez nascer a eternidade Num momento de carinho Fez a fé O anonimato Dos afetos escondidos E a saudade Dos amores Que já foram destruídos Foi Deus Foi Deus Foi Deus que fez o vento Que sofre os teus cabelos Foi Deus que fez o avalho Que molha o teu olhar Teu olhar Foi Deus que fez a noite E o violão com a gente Foi Deus que fez a gente Somente para amar Só para amar Só para amar Foi Deus 's Deus que fez a gente F aparte que fez a gente Foi Deus Fez o amores Que avez Obrigado.